Ele deixa muito para o condutor sedor, né? Sim, com certeza. O grupo está bem focado, acho que independente do adversário, está todo mundo com o mesmo pensamento, vencer. Hoje somos líderes, mas isso não influencia em nada dentro do grupo. A gente quer estar sempre ganhando, quer estar sempre lá no topo. E é uma situação curiosa que o Cruzeiro vai viver, né? Vai ter o clássico, tem essa semana inteira de preparação e aí depois já vai ter que viajar para jogar pela Copa do Brasil. Dá um pouco para dosar nesse início de temporada? A gente vê que o time ainda está em pré-temporada, porque o período inicial mesmo tem que ser pelo menos um mês, né? Sim, mas isso aí a gente procura deixar para o pessoal da comissão. Eles são bem capacitados e eles sabem quem vai estar 100%, quem não está. E o grupo todo é qualificado, então quem entra sempre entra para ajudar. O Adilson explicava em coletivas passadas sobre a mudança da característica do time, lá no ataque, ora você, ora o Wellington, sem jogar com aquele centroavante fixo. Para você que é da posição e também foi mencionado sobre isso, o que você tem a dizer dessa mudança dependendo do esquema do adversário, de como o jogo vai se aprontando para a sequência? Acho que isso depende muito de cada jogo, de cada adversário. O Adilson é um excelente treinador, ele sabe o momento certo de fazer essas mudanças. Como eu já falei, está todo mundo aqui para ajudar, todo mundo focado no mesmo objetivo, então quem entra sempre entra para dar o máximo. Judivan, desde que seu contrato se encerrou lá com o Paraná, você deixou claro que gostaria de voltar para o Cruzeiro, não só voltar, como permanecer e participar desse processo de reconstrução do clube. Por que tanta vontade em participar desse momento? Acho que eu acompanhei tudo o que aconteceu, de longe, mas acompanhei. Fiquei, claro, muito triste, porque o Cruzeiro não merecia passar pelo que passou. E eu tenho um carinho enorme pelo clube. É um clube que eu sou grato por tudo que fez por mim. No momento que eu mais precisei, me deu todo o suporte, todo o apoio. Então, eu acho que nada mais justo do que eu poder voltar e dar o meu melhor para ajudar. Está claro que o principal clássico em Minas é Atlético e Cruzeiro, mas Cruzeiro e América também é um grande clássico do futebol estadual. O clássico é sempre aquela velha máxima? Não tem nunca favorito? Acho que não. O clássico é um jogo diferente. Sabemos da qualidade do adversário, sabemos que vamos enfrentar um jogo difícil, mas estamos preparados, vamos preparar essa semana para chegar 100% no jogo e buscar a vitória. Júlio Divan, boa tarde. Boa tarde. Na última partida, você entrou e mudou a cara do jogo. Qual análise você faz da sua participação? E o que o Adilson falou com você ali, objetivamente, que você tinha que entrar e fazer no jogo? Olha, eu sempre procuro isso, né? Seja entrando como titular, seja entrando no decorrer da partida, eu sempre procuro dar o meu melhor, ajudar. Estava um jogo bem fechado. O Adilson só pediu para entrar ali e ficar com dois por dentro ali, eu e o Robertson, né? E procurar fazer tabelas, jogadas por dentro. E foi o que eu tentei fazer. E só análise da sua participação? Ah, fico feliz. Como eu sempre falo, eu procuro dar sempre o meu melhor. Mas eu fico feliz de estar podendo ter a oportunidade de estar entrando e ajudando. Nesse início de temporada, a gente está vendo um entrosamento muito rápido dos garotos da base. O que tem facilitado esse entrosamento e, principalmente, a disciplina tática de todos vocês? Acho que é a união do grupo, né? O grupo todo mundo entendeu, todo mundo se fechou ali e está bem focado para o mesmo objetivo, que é ajudar o Cruzeiro. Judivan, queria que você falasse para a gente o seguinte, né? Você começou a temporada bem, bacana, tranquilo, Thiago, Robertson estrearam. Mas o torcedor está muito preocupado com, não vou dizer a situação, mas com o Popó, porque ele ainda não jogou na temporada. Teve um probleminha, se não me engano, no dedão no começo aí, que tirou do jogo treino, do jogo de estreia. Mas o torcedor tem vontade de vê-lo jogar? Ontem fez dois gols no jogo treino. Como que está o Popó nos treinamentos e a sua avaliação do jogador? Um cara que pode ajudar muito nessa temporada também. Olha, o Popó é um jogador jovem de uma qualidade gigantesca. Tem treinado, tem se dedicado e tem dado o máximo aí no dia a dia. Em relação a ele ter oportunidades de estar jogando, isso aí é questão da comissão, do Adilson. Isso aí eu deixo para eles, mas é um excelente jogador e sem dúvida vai nos ajudar bastante. É, Judivan, boa tarde. Boa tarde. Qual tem sido a maior dificuldade nesse momento, nesse primeiro momento de temporada, é um time novo, é uma experiência nova, inclusive, não só para os jogadores jovens, mas também para o Cruzeiro, que nunca passou por uma situação como essa. Mas na sua visão, que também busca um espaço no time, qual tem sido a grande dificuldade nesse começo de trabalho? É, acho que é entrosamento, entrosamento que a gente vai pegando com o decorrer das partidas, com o decorrer do tempo. Acho que isso aí, mas está bem tranquilo em relação a isso também. Como eu já falei, o grupo é muito unido, todo mundo já entendeu o pensamento, a ideia do clube e está todo mundo disposto a ajudar. E nesse final de semana vocês vão enfrentar o América, como muitos aqui já ressaltaram, talvez nesse primeiro momento também, o jogo mais difícil para vocês. E vai ser um adversário comum, digamos assim, em 2020. São pelo menos três jogos já garantidos aí nessa temporada, esse da primeira fase do Campeonato Mineiro e os dois da Série B. Como é que você encara esse desafio de ter o América aí nesse primeiro momento da temporada como um dos grandes adversários? É, como eu já mencionei, ninguém espera jogo fácil. Sabendo que vai ser um jogo difícil, é um adversário que tem qualidade, que sabe jogar. Então, está todo mundo empenhado, vamos nos preparar essa semana aí, vamos ver o que tem para acertar, quais são as características do time deles. E vamos nos preparar ao máximo para chegar e buscar a vitória. Bom dia, Ivan, boa tarde. O América estreou hoje na Copa do Brasil um jogo lá no Macapá, um jogo de distância. Você acha que para a partida de domingo essa questão física pode pesar para o lado do Cruzeiro? O Cruzeiro tem uma vantagem sobre o América em relação a isso? Olha, a gente não conta muito com isso não. A gente, como eu falei, a gente vai procurar fazer o nosso melhor, se preparar ao máximo para chegar 100%. Em relação à equipe deles, se eles vão chegar cansados ou descansados, isso aí a gente não está preocupando muito, não. Fala, Jodivan, tudo bem? Tudo bom. Se por um acaso a vida tivesse tomado outro rumo, você não tivesse virado jogador de futebol, ou se naquele período de lesões chegasse à conclusão que não ia dar para continuar, você chegou a pensar no que você ia fazer da vida? Não, cara, eu acho que momento algum, acho que na minha vida, inclusive nesse período, é uma pergunta muito comum. Muita gente pergunta se eu já tinha pensado em fazer alguma coisa quando eu tive as lesões, que veio as dificuldades, mas eu não, eu sempre mantive a minha fé e sabia que Deus estava preparando o momento certo para mim voltar. E vendo, participando agora, atuando mais nesse momento do Cruzeiro, você já parou para perceber, chegou a olhar para o lado durante o campo, percebeu o quanto de garoto que tem, e que você é um dos mais experientes do grupo? Já, cara, às vezes até brinco ali, eu com 24 anos e parar para pensar assim, é, que eu sou um dos mais experientes, já parei para pensar isso sim. Molecada está te pedindo bênção? Não, ainda não. Judivan, boa tarde. Como é que está sendo ainda, complementando a pergunta do Rodrigo, como é que está sendo essa, o papo que você está tendo com os meninos que estão subindo agora? Você que criou, você que se criou aqui na Toca, você que sabe os processos de transição, como é que está sendo a sua conversa sua com esses meninos? Olha, é, eu procuro passar um pouco do que eu vivi para eles, né, eu já estive no lugar deles de estar subindo, mas hoje eles estão subindo num momento totalmente diferente, um momento que o clube nunca passou, então eles têm que estar sempre atentos, focados para ajudar. Então eu procuro passar um pouco do que eu vivi, do que eu vivenciei já, nas vezes que eu saí e agora voltando, então eu procuro estar sempre passando isso. Judivan, quando você começou, né, era um jogador mais de lado de campo, né, e agora você atua também mais por dentro, como que vem sendo essa adaptação para você? Às vezes joga com dois ali, mais enfiados, por exemplo, lá em Juiz de Fora com o Robertson, como que o Adilson tem pedido isso e essa readaptação sua é uma função mais centralizada? Sim, é, desde que eu voltei da minha lesão, eu, né, venho atuando mais por dentro mesmo. Isso para mim é, vinha sendo uma coisa nova, na seleção antes de machucar atuei, mas não era um lugar que eu, que era de costume atuar, mas isso para mim vem sendo tranquilo, o Adilson vem dando confiança, vem dando tranquilidade e eu procuro sempre me aprimorar nessa posição. Judivan, boa tarde. Boa tarde. Vimos aí o Cruzeiro, nesse início de temporada, um time forte, um time a ser temido pelas outras equipes. O que o torcedor pode esperar desse time do Cruzeiro para a Copa do Brasil e o restante de temporada? Olha, eu acho que o grupo está muito, muito focado, muito unido, todo mundo entendeu o que o clube quer, que é a entrega, é a determinação, é todo mundo focado no mesmo objetivo, buscando as vitórias o tempo todo, esse poder de reação do último jogo é algo, menos que isso a torcida não pode esperar. Ok? Fechou? Fechado. Valeu. Pessoal, o treino de hoje é totalmente fechado, já fechou aqui hoje. É isso que vocês devem ter acompanhado com a lei de registro de transmissão, amanhã a reunião do conselho, o conselho vai ter acesso à imprensa e já deixar avisado para vocês que amanhã vocês devem acompanhar só o aquecimento e não do previsto coletivo, pode avisar, não é, de que vocês já se planejarem. Mas amanhã vocês vão ter acesso lá para o abertura, não é, não. O que é o autorante, ó. Ô, Bruno, qual coisa?